Música Senhores passageiros, eu peço um minuto da atenção de vocês pra que eu possa dar uma palavra. Alguém lembra do dia que deixou de dar bom dia pro vizinho? Alguém aqui pode me dizer quando que a gente deixou de olhar pro lado porque tá muito ocupado? Quando foi que o medo tomou conta? E qualquer diferença virou uma afronta? Me conta! Que ódio é esse guardado dentro do seu coração? Só porque tá com raiva do governo? Vai descontar a raiva no outro irmão? Não! Quem é que colocou na nossa cabeça que pra caminhar pra frente precisamos destruir a fauna, a flora e o meio ambiente? Que o rico e o pobre tem que se separar por um muro? Que só um pode prosperar e o outro nem sequer pode ter um futuro? Quem que inventou essa mentira? Que nosso povo não tem mais jeito? Que as mulheres são menos que os homens e que as minorias não tem os mesmos direitos? Quem foi que disse que as coisas tem que ser como são e não pode mudar? Que quem caiu não pode se levantar? Quem é que deita tranquilo a cabeça no travesseiro? Sabendo da matança de mais de 60 mil por ano, meu parceiro? Que país é esse? Que deixa os idosos, nossos grandes ancestrais, morrerem agonizando na fila de hospitais? Eu peço que levante a mão, você que nunca ficou doente ou que nunca sofreu com a perda de um parente Erga as mãos bem alto, você que nunca viveu o terror de um assalto Senhoras e senhores, eu peço por favor, só levante a mão quem acredita que pode viver uma vida melhor Que merece ser respeitado e o direito garantido de viver seus filhos matriculados Quem acredita que ninguém é melhor que ninguém E que a verdadeira felicidade é o nosso maior bem Que merece ser respeito?